Fala galera, tudo certo? Pessoal seguinte, nesse momento nós estamos aqui no estacionamento da Liga Arena, então temos torcedores da Atlético, por isso que estou aqui sem a camisa do tricolor mostrando algo do tipo, mas que vitória, hein? Que vitória. Nós saímos daqui de Curitiba, né, levando os três pontos na mala, sabendo que a gente veio pra vencer. O São Paulo hoje, ele entra a campo claramente pra vencer. O São Paulo foi muito bem ofensivamente, defensivamente também muito bem. O golaço do Ferreirinha, mérito demais. O Ferreirinha hoje foi um dos melhores da partida, golaço, sensacional. Depois o tricolor ainda toma um empate ainda no primeiro tempo, mas no segundo tempo, apesar de ter perdido um pouco de velocidade, o time do São Paulo foi muito bem defensivamente e mostrou que veio realmente pra segurar o resultado. E aí o tricolor consegue fazer o segundo gol, o gol com o Caleri, que aproveitou ali de uma falha do sistema defensivo do Atlético. E aí depois ainda tem um lance que o Ellington foi muito inteligente. Um lance que o Ellington vai buscar a bola, tem um enrosca-enrosca com aquele goleiro do Atlético Paranaense. E ele procura a falta. O goleiro perdeu a linha, deu um chutão e aí o VAR chamou, expulsou o goleiro e teve que entrar o terceiro goleiro. Porque assim como o São Paulo, o Atlético Paranaense também tá com um goleiro titular na seleção brasileira. Então assim, um jogo totalmente equilibrado. Foi um jogo muito bom de se assistir. A gente que tava aqui no estádio, na Liga Arena, ficando muito satisfeitos. E ainda mais porque o tricolor saiu vencedor. Então assim, é isso galera. Vamos voltar com os três pontos na mala. E o próximo jogo agora é sábado no estádio no Morumbi. Mas ó, é inacreditável. O São Paulo fora de casa é um dragão gigantesco. Nossa, joga fogo. É incrível de ver o São Paulo jogando. E mesmo com a expulsão do Zubildia. Mais uma vez o Zubildia conseguiu fazer o São Paulo jogar muito bem. É isso. Feliz demais. E hoje é uma noite feliz para o tricolor paulista em Curitiba. Melhor em campo Ferreirinha, sem dúvida. Ferreirinha é melhor em campo. É isso. Deixa aí nos comentários se você curtiu a partida de hoje. E na sua opinião também, qual foi o melhor em campo. Ai, eu não vou dizer pior em campo. Hoje não vai ter pior em campo, porque pra mim todo mundo foi muito bem. Mas deixa aí na sua opinião, nos comentários, quem foi o melhor em campo. Beijão e tamo junto. E vamos, São Paulo! Território estil, cara. Tchau, tchau.